Vamos cantar então Meus dias são cheios de alegria Meu coração encontrou paz Já tenho andado tão Mas preciso prosseguir Meu coração anela Contemplar Tua face Aonde estás Eu quero sempre estar Todos Tu és meu rei És o cordeiro O leão de Judá A semente de Abraão O santo Deus O primogênito O rei da minha vida É assim Cada caminho Cada caminho Que percorri Tu estavas Tu estavas Tu estavas Tu és meu rei Tu és meu rei És o cordeiro O leão de Judá A semente de Abraão O santo Deus O santo Deus O meu caminhar O meu caminhar O leão de Judá O leão de Judá A semente de Abraão O santo Deus O santo Deus O leão de Judá O leão de Judá O leão de Judá